E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez E aí rapaziada, tô jogando aqui, professora maldita Rapaziada, olha que cabuloso Vamos apertar um playzinho aqui Não sei como é que funciona Nós vamos aqui ó, rapaziada Aqui ó Tá maneiro, beleza Ó, tá, tem a setinha ali galera Tem a setinha ali Olha ela rapaziada Olha ela, caraca cabulosa Pra gente fugir dela aqui rapaziada Vamos ter que vir aqui, que musiquinha aí rapaziada O rupilante galera, o rupilante Tá mandando aqui apertar, deixa eu botar aqui assim Ah, beleza Apertar aqui a letinha é Ih, rapaz, tem um camaradinho ali também galera Ó, ih Eu acho que ela só pega, caraca, chega a me arrepiar galera Bota o like aí, se inscreve no canal Marca aquele sininho rapaziada, marca aquele sininho Beleza, ó Vou bater essa distância aqui, rapaz, ficou escuro Vamos Milena, vamos Milena É Milena? É Milena, vambora Segue aqui, segue o tubinho Vambora Ah, moleque É aqui? Será rapaziada? A gente tem que achar a saída aqui hein galera Tem que achar a saída aqui hein Beleza Vamos lá Opa, opa, opa Por onde que a gente vai? Ih, tá fechado galera, tá fechado Tá doido malandro Ah, moleque Ah, moleque Pegou o tubo, que doideira moleque Aí roubou a gente galera, roubou a gente Vai direitinho aqui galera, vamos ver aqui Rapaziada Ah, meu Deus do céu Corre tuba Corre Caraca, olha aí ela atrás Rapaz É pra onde? Corre Milena Ah, moleque Vou vir pra cá galera Vou vir pra cá Não tem jeito Tá fechado Tá fechado Corre Ah, consegui fugir Ah, moleque Consegui fugir Consegui fugir Ah, não dá malandro É muito difícil cara Vamos achar essa saída aqui Rapaziada Tem um padrão aqui Será que tem um padrão cara? Eu não sei se a gente começa no mesmo lugar Vamos retão aqui Sem olhar pros lados Ó, já vem ela galera Já vem ela aqui ó Já vem ela aqui ó Já vem ela aqui ó Consegui fugir Vamos pulando aqui rapaziada Vamos pulando aqui Ih Aqui a setinha Ah, eu achei a saída E errei aqui galera Será que eu tenho que botar assim? Acho que eu vou ter que botar mais próximo assim E aí ela não Não atrapalha a minha visão Tá galera? Não atrapalha a minha visão Ó, 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 ó Entra aqui Show Eu acho que agora vai hein Eu acho que agora vai A setinha ali ó A setinha ali Beleza Vambora Vambora Uh 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 Consegui Aí sim Moleque Vambora Ih rapaz Agora é o bagulho de pular hein Agora é o bagulho de pular Agora é o bagulho de pular Vambora Vambora Tubinha Beleza Show Conseguimos passar aqui Pula Pula bebê Pula Ih Tô indo bem Tô indo bem aqui E agora galera? Caraca Parada quebra malandro E agora? E agora? E agora? Vambora Opa 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 Passei Subi Ha 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 Moleque Cara dá mó nervosão Dá mó nervosão Beleza Passar aqui E agora? Será que dá? Vamos ver Ah Já era cara Já era Ah Ainda bem que tá aqui hein galera Ainda bem que tá aqui Beleza Passei E agora? Passei Uh Moleque Tomou bem Tomou bem Caramba Caiu num Jogou um basquete Será que dá pra pegar essa bola aqui ó A setinha tá lá A setinha tá lá Vambora Vambora Ah meu Deus do céu Caraca Ela dá muito susto na gente cara Ela dá muito susto na gente É Tem que ser só realmente lá hein Vambora 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 Tá vendo? A gente tem que ajeitar o mousezinho aqui Tá maneiro E agora? E agora? Ah Ela Não tem saída ali galera Não tem saída ali ó Vamos ver onde a gente Ah Começa aqui na quadra Então a gente tem que dar uma lesa nela hein A gente tem que dar uma lesa nela aqui ó Beleza Tá maneiro Vamos passar Vamos jogar ela pra passar por cima da bola? Vamos botar ela pra passar por cima da bola? Passa direto Não pega a bola não viu Tá doido Ó Ó Ó Vamos ver Setinha Tem que dobrar pra direita Tá rapaziada? Isso mesmo ó Tem a setinha ali galera Tem a setinha ali Vamos ver pra onde que a gente vai hein Ah Tem uma portinha ali galera Tem uma portinha ali Beleza Aqui tem um buraquinho galera Tem um buraquinho Cai Uh Que sufoco rapaziada E agora? Será que é por aqui galera? Será que é por aqui? Ih moleque Rapaz Eu sei esse balão aqui daquele palhaço Não é? Esqueci o nome Acho que é It Acho que é aqui rapaziada Vou ter que pular aqui hein Pulei Opa Pulei Opa Pulei Uh Moleque Cai lá embaixo? Cai lá embaixo Ah Tem que pular ali hein galera Ah Não Ah Não Caraca Rapaziada Ah Mas pelo menos eu consegui passar ali hein Ah Caraca Eu sou muito ruim nesse parkour aqui mano A parada de parkour aqui não é comigo Opa Consegui galera Consegui Agora Que isso aqui Tá doido moleque Tá doido Vamos devagarinho aqui rapaziada Moleque Que doideira Se eu cair aqui eu vou pirar galera Eu vou pirar Vambora Ih Moleque Aí sim garota Aí sim Caraca É mó trampo galera É mó trampo Caraca Tá doido moleque Tá doido Será que ela encosta na parede? Será que encosta Não encosta na parede galera Não encosta na parede Aí complicou hein Aí complicou Beleza consegui Uh Moleque Tá doido rapaziada Tá doido Sobe aí bebê Sobe aí Caraca Tá sinistro hein galera Tá sinistro Tá mandando o que aqui? Tá mandando cair nesse buraco negro aqui hein galera O que que acontece aqui se cair aqui rapaziada? O que que acontece? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Caraca Que porra é essa moleque? Caraca É um pato Será que a gente tem que ir pra onde ele foi? Será? Vambora Vamo pulando aqui tuba Vamo pulando aqui Caraca Ele tá muito perto da gente cara Ele tá muito perto da gente Caraca Vai pegar a gente Não tem jeito Corre tuba Caraca rapaziada Deu ruim galera Deu ruim Ele não bate nas paredes Não acontece nada com ele Corre tuba Ah é aqui ó galera Aqui ó Ah não Não acredito cara Não acredito Caraca Tubarão é ruim demais hein galera Tubarão é ruim demais Mas vocês viram? Vocês viram aí ó Cadê? Ah Meu Deus do céu Caraca Opa aqui a gente volta Tem que vir pra cá galera Tem que vir pra cá Tá doido Cadê o pato galera? Cadê o pato patati patacular? Que isso aqui? Vamo recusar aqui Vamo recusar aqui Tão chamando Eu tô jogando na conta da minha filha Rapaziada É isso mesmo Tô jogando na conta da minha filha Vambora Vem pra cá tuba Vem pra cá Pra gente tentar Despistar ele galera Vamo tentar despistar ele Caraca rapaziada Tentar despistar ele aqui ó Pra gente ver se a gente consegue O objetivo ali hein galera Ó Pra cá Beleza Já demos uma distanciazinha pra ele Que isso aí é muito Caralho É um espato do terror galera É um espato do terror Beleza Sai pra cá tuba Sai pra cá Joga pra cá Pra fugir dele Tá doido malandro Cadê a setinha galera? Cadê a setinha? A setinha tá aqui galera A setinha tá aqui Cadê o negócio pra entrar? Era lá galera Era lá hein Era lá hein Era lá hein Vamo ver Vamo ver Aqui galera Aqui ó Pulei Uh Consegui rapaziada Caraca Bagulho é Aterrorizante da porra cara Tá doido malandro Tá doido Vamo subir aqui galera Vamo subir aqui Acho que é aqui ó Que barulho é esse? Tá vendo isso? Passa 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 Uh Tem outro Tem outro Passei 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 Ha 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 Moleque Que isso hein Que isso Ah tem uma portinha aqui Opa 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 E agora E agora Caraca Como é que vai passar aqui? Ah meu Deus do céu Tuba Meu Deus do céu Pulei Caraca Tá doido Rapaziada Vamo aqui de novo Vamo aqui Vamo aqui Pulei Caraca Não acerto Malandro Não acerto Agora foi Agora foi Uh 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 Ah tem uma escada aqui Possivelmente é essa escada aqui Né rapaziada Possivelmente é essa escada Vamo ver Caraca É aqui Mané É aqui ó Só bagulho doido Mano Só bagulho doido Que isso hein Tomo mandando bem Tomo mandando bem Deixa aí vocês nos comentários Vocês que são mito no jogo Uh Conseguimos Caraca Só segui as setas galera Só segui as setas Tá doido E agora Que isso Já que tem um padrão Eles ficam se mexendo Né galera Opa Passei 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 Uh Uh Caraca Olha isso Caraca Vai ter que cair aqui galera E agora Ah tem uma paradinha aqui galera Tem uma paradinha aqui ó Que isso Pular hein galera Tem que pular Beleza Isso aqui é o que Isso aqui é tipo vidro Não vou arriscar ali não Tem uma porta ali Olha aí Caraca Caraca É aqui mesmo rapaziada É aqui mesmo Vamos descer aqui a escadinha Caraca Tamo bonito na fita Tamo bonito na fita É aqui E aí galera Tudo bom com vocês Tubarão na área mais uma vez É rapaziada Tô jogando aqui Professora maldita Rapaziada Olha que cabuloso Vamos apertar um playzinho aqui Não sei como é que funciona Nós vamos aqui ó Rapaziada Aqui ó Tá maneiro Beleza Ah Ó Ah tem a setinha ali galera Tem a setinha ali Olha ela Rapaziada Olha ela Caraca Cabulosa Pra gente fugir dela aqui Rapaziada Vamos ter que vir aqui Que musiquinha aí rapaziada O ruipilante Galera O ruipilante Tá mandando aqui apertar Deixa eu botar aqui assim Ah Beleza Apertar aqui a letinha É Ih opa Tem um camaradinho ali Vem também galera Ó Ih Eu acho que ela só pega Caraca Chega a me arrepiar galera Bota o like aí Se inscreve no canal Marca aquele sininho Rapaziada Marca aquele sininho Beleza Ó Vou bater essa distância aqui Rapaz Ficou escuro Vamos Milena Vamos Milena É Milena É Milena Vambora Segue aqui Segue o tubinha Vambora É aqui Será rapaziada A gente tem que achar A saída aqui hein galera Tem que achar a saída aqui hein Beleza Vamos lá Opa 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 Por onde que a gente vai Ih tá fechado galera Tá fechado Tá doido Ah Moleque Pegou o tuba Que doideira moleque Aí roubou a gente galera Roubou a gente Vai direitinho aqui galera Vamos ver aqui Rapaziada Ah Meu Deus do céu Corre tuba Corre Caraca Olha aí ela atrás Rapaz É pra onde Corre Milena Ah Moleque Vou vir pra cá galera Vou vir pra cá Não tem jeito Tá fechado Tá fechado Corre Ah Consegui fugir Ah Moleque Consegui fugir Consegui fugir Ah Não dá É muito difícil Cara Vamos achar essa saída aqui Rapaziada Tem um padrão Tem um padrão aqui Será que tem um padrão Cara Eu não sei se a gente começa no mesmo lugar Vamos retão aqui Sem olhar pros lados Ó Já vem ela galera Já vem ela aqui ó Já vem ela aqui ó Já vem ela aqui ó Consegui fugir Vamos pulando aqui rapaziada Vamos pulando aqui Aqui a setinha Aqui a setinha Consegui Consegui Aí sim Moleque Vambora Ih rapaz Agora é o bagulho de pular Agora é o bagulho de pular Agora é o bagulho de pular Vambora Vambora Tubinha Beleza Show Conseguimos passar aqui Pula 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 bebê Pula Ih Tô indo bem Tô indo bem aqui E agora galera Caraca Parada quebra Malandro E agora E agora E agora Vambora Opa 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 Passei Subi Cara Dá mó nervosão Dá mó nervosão Beleza Passar aqui E agora Será que dá Vamos ver Ah Já era Já era Ah Ainda bem que tá aqui Galera Ainda bem que tá aqui Beleza Passei E agora Passei Uh Moleque Tomou bem Tomou bem Caramba Caiu num Jogou um basquete Será que dá pra pegar essa bola aqui A setinha tá lá A setinha tá lá Vambora Vambora Ah meu Deus do céu Caraca Ela dá muito susto na gente Cara Ela dá muito susto na gente É Tem que ser Só realmente lá Vambora 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 Tá vendo Ainda tem que ajeitar o mousezinho aqui Tá maneiro E agora E agora Ah Ela Não tem saída ali galera Não tem saída ali Vamos ver onde a gente Ah Começa aqui na quadra Então a gente tem que dar uma lesa nela A gente tem que dar uma lesa nela Aqui ó Que lida Tá maneiro Vamos passar Vamos jogar ela pra passar por cima da bola Vamos botar ela pra passar por cima da bola Passa direto Não pega a bola não Viu Tá doido Ó Ó Ó Vamos ver Setinha Tem que dobrar pra direita Tá rapaziada Isso mesmo Tem a setinha ali galera Tem a setinha ali Vamos ver pra onde que a gente vai Ah Tem uma portinha ali galera Tem uma portinha ali Beleza Aqui tem um buraquinho galera Tem um buraquinho Cai Uh Que sufoco rapaziada E agora Será que é por aqui galera Será que é por aqui Ih mole Rapaz Eu sei esse balão aqui Daquele palhaço Não é Esqueci o nome Acho que é It Acho que é aqui rapaziada Vou ter que pular aqui Pulei Opa Pulei Opa Pulei Uh Moleque Cai lá embaixo Cai lá embaixo Ah Tem que pular ali galera Ah Não Ah Não Caraca Rapaziada Ah Mas pelo menos Eu consegui passar ali Ah Caraca Eu sou muito ruim Nesse parkour aqui Mano Tá parado